Quando se tem sonhos, a inspiração corre solta. E a construção desses sonhos também passa pela escola. No ensino médio, momento tão importante, você terá tudo o que precisa para realizar e aprender. E aqui na Rede Pública Estadual, com um clique, você escolhe se quer ir para o ensino médio parcial ou integral. Então fique ligado que a pré-matrícula 2020 para a primeira série do ensino médio das escolas da Rede Pública Estadual já começou. De 17 a 27 de dezembro, entre no site www.educação.ma.gov.br barra matrícula 2020 e escolha a escola que quer estudar. Vamos nessa, juntos, construindo a sua história.